Música Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento. Sou homem, sou alto, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa amarela. Oi, eu sou o arte-educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho nariz médio, os lábios grandes, meus olhos são castanhos, meu cabelo é meio preto, meio grisado. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre bullying. Bullying é uma palavra estrangeira de escrita difícil, mas que já é bem familiar para todo mundo. Vem do inglês bully, que significa alguma coisa como valentão, brigão. E na prática se traduz como comportamento com consequências muito graves para quem sofre. Xingar, bater, inventar apelidos maldosos, isolar alguém, debochar e até roubar as coisas de algum colega São exemplos de violência do bullying. Então todo bullying é violência? Sim, mas nem toda violência é bullying. Uma discussão ou briga que já aconteceu na escola uma vez e foi resolvida não é bullying. Ele acontece quando as agressões são repetidas e intencionais contra alguém ou grupos de pessoas e normalmente tem uma plateia. Se liga aí, galerinha. Isso é muito importante. Mesmo quem nunca praticou nada disso, mas presenciou, apoiou, achou graça e não fez nada para impedir as agressões, praticou o bullying também. Mas algumas experiências mostram que se não houver quem assista ou aplauda, este tipo de violência perde a graça e acaba sendo interrompida. Por isso, antes de começar a rir, é muito importante que você se pergunte se quer mesmo participar de uma situação como esta. Nem sempre é fácil reagir ou defender alguém que está sendo agredido, por medo de também virar alvo, ou até por preocupação do que os outros podem pensar. Se for esse o seu caso, saia de perto e procure alguém para contar o que está acontecendo, como um professor ou outro adulto na escola. Conversar em casa também é sempre bom. Vocês sabiam que foram criadas leis anti-bullying? Vamos conhecê-las? A primeira lei, de 2015, fala sobre prevenir e combater o bullying, propondo que as escolas de todo o país adotem medidas educativas conscientizando alunos sobre o tema e preparando os docentes e equipes pedagógicas para a solução dos casos. A segunda lei, que já é do ano de 2016, foi sancionada no dia 7 de abril. Tem por finalidade combater o bullying e a violência dentro das escolas brasileiras e estimular campanhas relacionadas à temática. E em 2018, houve uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, acrescentando ao artigo 12 dois incisos que determinam que todos os estabelecimentos de ensino terão como incumbência promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência. Agora que já aprendemos um pouco mais sobre o que é bullying e conhecemos a lei anti-bullying, vamos conhecer os tipos de bullying assistindo a um vídeo produzido pelo canal TV Senado. O objetivo da lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega, repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar sem bullying. E aí, gostaram do vídeo? Ih, recebi uma mensagem. Outro grupo no WhatsApp. Ah! Tchau! É isso mesmo, professor Arthur. Eu criei esse grupo para explicar melhor para você mesmo e para os alunos o que é cyberbullying. Cyberbullying é um tipo de bullying que acontece em rede social, na internet. Ele pode ser organizado fora da internet presencialmente e atacar com assédio moral uma pessoa. Isso é muito recorrente na escola e muito perigoso. Precisamos ficar atentos aos sinais de grupos organizados em redes sociais, Whatsapp e Instagram, que atacam moralmente as pessoas. Muitas vezes as pessoas acabam compartilhando agressões morais na internet, porque ali, na rede social, se sentem confortáveis porque estão protegidas longe das outras pessoas. É muito perigoso quando pensamos assim. É preciso que tenhamos responsabilidade com o outro. É preciso que tenhamos empatia. Na internet, nem tudo é permitido, porque as relações humanas precisam ser preservadas com carinho e principalmente respeito. Respeito. Hoje em dia é muito fácil que as pessoas tenham a câmera na mão. Elas podem tirar fotos, gravar vídeos, reproduzir imagens de outras pessoas, mas é preciso que elas saibam que isso exige responsabilidade. Não é porque podemos fazer, que temos que fazer. Não é porque ouvimos ou vemos coisas falando mal dos outros, que precisamos compartilhar. E muitas vezes, precisamos inclusive nos posicionar contra aquela atitude de desrespeito que um colega pode ter feito com outro colega. Eu entendi, professor. Você falando comigo mesmo, eu consegui entender melhor. Essa última parte é muito importante, porque o cyberbullying pode ser rastreado. Através do IP, que é o protocolo de internet, você consegue reconhecer o dispositivo que começou e até os celulares ou computadores que participaram compartilhando essas mensagens de assédio moral. É inclusive previsto em lei como crime as pessoas cometerem assédio moral pela internet. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo para que os alunos possam entender atitudes simples que podem evitar que o cyberbullying aconteça dentro da escola. Dá uma olhadinha nesse exemplo. E aí Se inscreva no canal. Vocês sabiam que o bullying pode trazer várias consequências? Vamos ver algumas delas? As consequências do bullying para a vítima são muitas, dentre as quais se destacam Baixa autoestima, medo, angústia, pesadelos, falta de vontade de ir à escola e rejeição da mesma Ansiedade, dificuldades de relacionamento interpessoal, dificuldade de concentração Diminuição do rendimento escolar, falta de apetite ou apetite voraz E como perceber se alguns colegas estão sofrendo bullying? Existem sinais? Essa pessoa apresenta mudanças súbitas de comportamento, tem dificuldade de socializar em contextos Diferentes do que está acostumada, volta da escola com machucados, roupas sujas e rasgadas Materiais danificados sem justificativa convincente Começa a ter fobia escolar e manifestar desejo de trocar de escola São observados problemas de comunicação, timidez excessiva, sintomas de ansiedade, medo e pânico Indica ter uma baixa autoestima e baixa autoconfiança Apresenta demonstrações repentinas de irritação ou tristeza Tem queda brusca no rendimento escolar Apresenta distúrbios alimentares ou de sono E expressa pensamentos autodestrutivos, entre outros Em vez de reagir ou procurar ajuda, as vítimas se isolam, ficam deprimidas Querem abandonar os estudos, não se acham boas para integrar o grupo Apresentam baixo rendimento e evitam falar sobre o problema Além disso, são desesperançados quanto a sua aceitação no grupo E tendem a um comportamento introvertido, justamente por serem quietas Acabam passando despercebidas Daí a importância de se divulgar e alertar a todas as pessoas Para que estes tomem a iniciativa de ajudá-los Esperar que eles busquem ajuda pode demorar Permitindo que consequências mais graves ocorram E quando é você que pratica o bullying, como ficam as coisas? Essa pessoa participa de atos de violência recorrentes e repetitivos Tem um perfil agressivo, raivoso e provocador Não gosta de ser contrariado Os alvos são, com frequência, as mesmas pessoas Ele manifesta preconceito diante de escolhas, comportamentos, opiniões e características físicas diferentes das suas Em geral, é admirado por um grupo específico de colegas e exerce papel de liderança sobre eles Passa a impressão de extrema autoconfiança Importuna pessoas que considera frágeis ou vulneráveis Isto é, que não representam ameaça a ele E na sequência, vamos assistir a um trecho de um vídeo produzido pela Multirio Com os alunos da Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes Da 8ª Crê, numa roda de conversa sobre o bullying Quem aqui na escola, em algum momento, esse ano, ano passado, ano retrasado Em que momento você se sentir aqui na escola? Humilhados, ofendidos, de alguma forma de bullying que vocês possam ter sofrido Bullying é crime, gente, está no código penal Olha, intimidar, constranger, ofender, castigar, submeter, ridicularizar ou expor alguém Dentre pais, há sofrimento físico ou moral De forma reiterada, se a conduta não construir o crime mais grave O que rolou de mais legal no encontro do ano passado Foi a participação dos alunos Porque a gente, como foi nosso primeiro papo aberto A gente pensou que não ia ter tanta participação dos alunos Que eles iriam ficar meio envergonhados pra dentro Não iam falar tanto E foi uma participação muito grande A gente teve histórias, assim, ótimas de superação De diálogo, de falar com os amigos, com as autoridades da escola No outro dia, foi o comentário da escola, né? Muitos falaram, estavam até citando alguns casos de colegas De coisas que tinham ocorrido aqui E aí, aquele que também sofria a mesma coisa Passou a ter aquele... Ah, não, então eu vou procurar ajuda Eu posso procurar ajuda Eu vou conversar com a coordenação Eu vou conversar com a direção Foi muito positivo Antes de tudo, a gente não pode deixar Tudo que foi dito aqui Entrar no ouvido e sair pelo outro Antes de qualquer coisa Temos que colocar em prática Tudo que tá ali Falar, dialogar, superar e multiplicar a ideia Porque se a gente tá aqui É pra poder mudar alguma coisa Não é pra deixar tudo do jeito que tava antes Então a gente tem que pôr em prática A melhor maneira de solucionar o problema Que é o bullying É pelo diálogo e pela conscientização É necessário conscientizar aqueles que assistem Repetem ou indiretamente contribuem com o bullying Pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando É necessário que as famílias se unam Com os profissionais de educação Para que todos possam trabalhar Na conscientização de seus filhos E no apoio emocional Que as vítimas de bullying necessitam Tchau, tchau Até a próxima aula E vamos de revisão Na aula de hoje Aprendemos sobre o bullying Conhecemos as leis anti-bullying E conhecemos também Os tipos de bullying Que mais acontecem com as pessoas Falamos um pouco sobre o cyberbullying E aprendemos a perceber alguns sinais Caso algum amigo esteja sofrendo bullying Que mais acontecem com as leis anti-bullying Que mais acontecem com as leis anti-bullying Que mais acontecem com as leis anti-bullying